Fala galera, beleza? Professor Marcos com mais uma aula de Biologia. E hoje pessoal, dando continuidade a nossas revisões, vamos trabalhar a Biologia 4 Angiospermas. Veremos por meio de resolução de questões as características principais das angiospermas, flor, semente e fruto, beleza? A primeira questão pede para assinalar a alternativa que apresenta características das monocotiledôneas. Vamos lembrando, as monocotiledôneas é uma das classificações das angiospermas, que se classifica em dicotiledôneas, que hoje é chamada eucotiledônea, e monocotiledônea. E a gente viu as características principais de cada uma. A letra A diz o seguinte, grão de pólen com três aberturas, feixes vasculares do caulo dispersos e sistema reticular fasciculado. Então pessoal, aí apareceu uma característica nova de monocotiledônea, nova que a gente não trabalhou, né? Ela volta a ser cobrada aí nos vestibular essa questão do grão de pólen. O que você vai fazer para resolver essa questãozinha mais fácil? Vamos eliminar as alternativas que você tem certeza que não são características das monocotiledôneas. Por exemplo, raiz pivotante, nós sabemos que é uma característica de dicotiledônea, das eucotiledôneas. Então vamos eliminando. Vamos eliminar a letra E, que diz que o sistema reticular da raiz é pivotante. Vamos eliminar a letra D, que também diz que a raiz é pivotante. Vamos eliminar mais quem? Pronto. Então a sua dúvida agora é entre as letras A, B e C, que termina com a raiz fasciculada. E essa característica que eu não trabalhei com vocês, pessoal, mas vamos lembrando. O grão de pólen das monocotiledôneas tem apenas uma abertura, né? Essa é outra característicazinha comum das monocotiledôneas. Então nesse caso aí, nós temos como resposta a letra C. O grão de pólen, com uma abertura, os feixes vasculares do caulo são dispersos durante o caulo. Por exemplo, a gente viu isso, que o feixe vascular de eucotiledônea e dicotiledônea são bem organizaduzinhos. E das monocotiledôneas são espalhados pelo caulo, beleza? A questão 2 diz o seguinte. No que diz respeito à reprodução das plantas, escreva V ou F conforme verdadeiro ou falso no que se afirma nos itens abaixo. Então o primeiro parênteses em branco diz o seguinte. Isso é falso, pessoal, porque o estame é uma parte masculina e essa estruturazinha estigma faz parte da estrutura feminina da flor. Logo, o primeiro parêntese é falso. Se o primeiro parêntese é falso, você elimina as alternativas A e B, ficando na dúvida entre C e D. Vamos para o segundo parêntese, que diz o seguinte. Estames são gametângios masculinos e carpelos são gametângios femininos. Corretíssimo. A gente viu essas classificações aí no estudo da flor das angiospermas. Então aí já dá para responder, pessoal. Ficando, portanto, a resposta é a letrinha C, beleza? A questão 3 diz o seguinte. No Brasil, entre os produtos orgânicos mais comercializados estão o tomate, o morango e o café. Nesses vegetais. Vamos entender primeiro, pessoal. Aí nós temos frutos verdadeiros. O tomate e o café. O morango é o pseudo fruto. E todos eles aí são de cotiledonhas. Tomate, morango e café, todos eles são de cotiledonhas. Nesses vegetais, a letra A, as nervuras das folhas são paralelas. Está falso. É uma característica de monocotiledônia. Letra B, as raízes são fasciculadas. Também é falso, que é uma característica de monocotiledônia. Letra C, os feixes condutores são organizados ao redor do cílido central. Pronto. É uma característica verdadeira para eucotiledônias. Então, aí nós temos a resposta, letrinha C. São característica de eucotiledônia, que antigamente era chamada dicotiledônias. Beleza? A questão 4 diz o seguinte. Flores desprovidas de pétalas coloridas, sem netários, com grande produção de grão de pólen, os quais são pequenos e leves. Caracterizam planta com polinização do tipo. Presta atenção, pessoal. Quando eu expliquei essa questão de polinização, eu falei que as flores polinizadas por animais precisam ser atrativas, coloridas, odores. As flores que são polinizadas pelo vento não precisam desse amparato. Então, nesse caso aí, perceba que as características, pessoal, são flores que serão polinizadas pelo vento. Então, na letra A não é, porque entomofilia, polinização por insetos. Letra B, ornitofilia por aves. A letra C, polinização artificial cruzada, é o homem que faz. E a letra D é a correta, anemofilia, polinização pelo vento. Hidrofilia é quando a água leva as estruturas reprodutoras, beleza? A questãozinha 5 diz o seguinte, pessoal. Analise a imagem a seguir. Nesse órgão das angiospermas, a estrutura reprodutora feminina corresponde ao... Então, dê uma olhada, pessoal. A morfologia da flor, a gente sabe que o estame é a estrutura masculina formada por antera, conectivo e filete. E a estrutura feminina, que também pode ser chamada de gineceu ou carpelo, é formada pelo estilete, o estigmazinho que está na ponta do estilete e o ovário. Então, nesse caso aí, a estrutura que corresponde à parte feminina é o carpelo, né? Nós temos aí a respostinha também letra C. Perceba que está dando muita letra C. Nas atividades, não vão saindo aí marcando letras C, não. Estudar e resolver as questões, beleza? A questão 6 diz o seguinte, Vamos lembrando, pessoal. Os frutos do tipo baga são aqueles frutos que têm muitas sementes. Quando é drupa, só tem uma semente. E 2 kg de uma drupa indecente. E outra coisa, o fruto indecente é aquele que não se abre após a maturação. O fruto decente é aquele que se abre após o amadurecimento. As frutas solicitadas são respectivamente. Vamos lá. Morango, você já elimina a letra A, porque o morango é um pseudofruto e ele quer fruto verdadeiro. Letra B, mamão e azeitona. Pronto, nós temos a resposta aí. O mamão é um fruto simples, carnoso, com várias sementes. Então, ele é baga e ele não se abre após a maturação. Então, aí nós temos um fruto que atende à solicitação da questão. E a azeitona da mesma forma. A azeitona é drupa, com apenas um caroço, uma semente. E indecente aí, que não se abre após a maturação. Então, aí nós temos a letrinha B de biologia como resposta. Beleza? A questão 7 diz o seguinte. A figura representa esquematicamente uma flor. Analisa as proposições em relação à representação da flor na figura. Então, aí você tem a florzinha típica de angiosperma, né? Uma florzinha mafrodita, que você está vendo o que aí? Você está vendo a estrutura reprodutora masculina, né? A anterazinha aí, o filete. E a estrutura reprodutora feminina. Então, logo essa flor é hermafrodita, porque ela apresenta as duas partes reprodutoras. O item 1 diz o seguinte, pessoal. O esquema representa uma flor hermafrodita. Então, isso é verdadeiro. A gente está vendo aí as duas estruturas masculina e feminina. Se o item 1 é verdadeiro, eu elimino as alternativas. A letra A, a letra C, que não aparecem em o item 1. Então, nossa dúvida aí fica entre B, D e E. Vamos para o item 2. O receptáculo floral em algumas espécies pode se desenvolver e originar frutos. Isso é falso. O receptáculo origina pseudofrutos. Os frutos verdadeiros são originados do ovário, beleza? Então, aí a gente elimina agora das alternativas que estávamos em dúvida, que era o quê? A, B, D e E. A gente elimina aí a letra B. Não é isso, pessoal? Porque o 2 é falso e o 2 já está aparecendo na letra D. E elimina também a letra E. Então, nós já temos a resposta I. Nós temos como resposta a letra D. Aí você confere as outras alternativas para aprimorar o aprendizado sobre a flor de angiospermas. Originalmente, ao longo da evolução das plantas, o principal papel dos frutos é dar proteção às sementes, que conferiram aos frutos a função de auxiliar na dispersão das sementes. Para desempenhar estes papéis, os frutos desenvolveram uma série de modificações e adaptações em suas estruturas. Pericarpo, mesocarpo e endocarpo. Estas modificações servem como meio de classificação para os frutos. E aí nós temos uma tabelinha com esses frutos. E a questão, ela está pedindo para a gente fazer essa relação da coluna 1, que apresenta os tipos de frutos. E a coluna 2, na verdade, a coluna 1 apresenta características de frutos. E na coluna 2 apresenta exemplos de frutos. Então aí, analisando estes itens, vamos fazer essa relação. Frutos carnosos, pessoal. Desses itens aí, qual deles apresenta um fruto carnoso? Vamos lembrar, caju, abacaxi, não são frutos, são pseudofrutos. Então, tirando o caju aí e o abacaxi, o fruto carnoso que sobrou aí, pessoal, é a azeitona. É um fruto carnoso. Então aí eu relaciono o fruto carnoso, que é o número 1, com a letrinha D, que é a azeitona. Então você procura as alternativas onde o 1 está relacionado com o D. E aí, aquelas questões muito fáceis, né? Nós só temos uma alternativa, é a letra E. Perceba, só temos a letra E que relaciona o fruto carnoso com a letra D. Então a gente já mata a resposta só assim. E aí você analisa, ó, o 3 está relacionado com F. 3 é um fruto decente, né? Um fruto decente. E aí está marcando o feijão. Então nesse caso, pessoal, é porque o feijão se abre após o amadurecimento. Vamos entender isso aqui. O fruto lá no feijão não é o grão, não. O grão é a semente. O fruto é a vagem que está protegendo aquela sementezinha. Quando ele amadurece, ele se abre, né? E aí a gente chama isso de um fruto decente. É o contrário mesmo, né? Quem se abre é decente e quem não se abre é indecente. Presta atenção nessa relaçãozinha. E o 2 também está relacionado com F, né? O 2, frutos secos. E o F, o feijão. O feijão é um fruto seco. E o 1 que a gente viu estava relacionado, fruto carnoso, né? Com a azeitona. A questão 9 diz o seguinte. Um aluno precisa organizar a coleção botânica da sua escola e separar as plantas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Assim, selecionou plantas de arroz, trigo e milho, as quais foram corretamente colocadas em um grupo. Enquanto as de feijão, soja, ervilha foram colocadas em outro grupo. Analise as proposições em relação às características de plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas e assinale verdadeiro ou falso. Então, nós temos aí. Primeiro parênteses. As raízes das monocotiledôneas são fasciculadas, cabeleiras e encontradas nas plantas de arroz, trigo e milho. Isso é verdadeiro, pessoal. Essas características são de monocotiledôneas e essas plantas que o aluno separou também são todas monocotiledôneas. Então, se o primeiro parênteses é verdadeiro, tu vai eliminar as letrinhas A, C e D, ficando em dúvida aí entre a letra B e a letra E. Vamos para o segundo parêntese. As folhas, as sementes de monocotiledôneas são constituídas por dois cotiledôneas e encontradas na planta de trigo. Já errou esse segundo parênteses. Está errado. As sementes das monocotiledôneas apresentam apenas um cotiledôneas. Por isso, são chamadas monocotiledôneas. Então, se esse segundo parênteses está falso, já dá para você resolver a sua questãozinha aí, já que você estava em dúvida entre a letra B e a letra E. Portanto, como o segundo item é falso, nós temos como resposta aí a letrinha E. E aí você termina de analisar as alternativasinhas para resolver outras questões semelhantes. Beleza? E aqui a gente tem nossa última questãozinha desta sessão, pessoal. Considera a estrutura numerada no esquema a seguir. Dessas estruturas, o que vai originar o endosperma após a fecundação é A. Presta atenção. A gente viu lá no ciclo de vida de angiospermas, que o endosperma é originado quando o núcleo do gameta masculino se funde aos núcleos dos dois núcleos polares, que estão dentro do saco embrionário. E aí, quem são os núcleos polares aí, pessoal? Número 1, a gente tem a anterazinha. Número 2 é o tubo polínico. Número 3 são as cinérgides. O número 4, o número 5, está mostrando aí a osfera, lá nas antipodazinhas. E o número 4 é justamente os núcleos polares. Então, aí nós temos como resposta a letrinha B de biologia. É essa estrutura que vai originar o endosperma triplóide. Presta atenção nessa característica. Isso é exclusividade de angiosperma ter endosperma triplóide, porque fundiu o núcleo do gameta masculino com o núcleo dos núcleos polares. Beleza? Então, pessoal, nossa aula de hoje termina aqui. Isso é uma revisão direcionada para vocês resolverem as questões que serão avaliativas para vocês. Procurem resolver as questões, pessoal. Não vão saindo procurando questão de internet, né? Resolvam, estudam, revejam os vídeos para resolver as questões. Beleza? Valeu! Até a próxima! E até a próxima!